Você sabe quais são as cores de kimono permitidas nas competições de Jiu Jitsu? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar isso, certo? Então confere aí Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar quais são as cores permitidas, certo? As cores de kimono permitidas nas competições de Jiu Jitsu Eu vou falar segundo a regra da IBJJF e CBJJE, certo? Que é um dos campeonatos mais conhecidos, certo? Então se baseia por essas cores que não vai ter possível nos campeonatos Vai ter essa base com o kimono, certo? Lógico, tem outras competições que liberam outras cores de kimono Mas se baseia por essa que não vai ter possível nos campeonatos Se baseiam nas regras dessas federações Então vamos lá Assim pessoal, lembrando, as competições, igual eu falei Cada federação tem suas regras Você pode ver que tem campeonato que deixa montado kimono vermelho Kimono roxo, kimono laranja Mas as cores básicas quais são, pessoal? Branca, azul ou azul royal e preto, certo? Lembrando, tem que ser o paletó e a calça A parte de cima e a parte de baixo da mesma cor Não pode ser tipo A parte de cima preta e de baixo branco Não pode Então tipo, isso é uma regra que tem muito muitas pessoas Ainda não sabem disso Tipo, tá ensinando agora no jiu-jitsu Pensa que pode lutar kimono camuflado Kimono laranja, kimono de outras cores Sem ciências que eu falei Então é pra você saber esse vídeo Porque você vai ter uma base Pra até comprar o seu kimono Porque imagina Você quer competir Aí por boniteza Não sabe como kimono camuflado E aí você não tem outro kimono Como é que você vai lutar? Nossa, agora tem que ir emprestado Mas bicho É melhor você lutar com o kimono Do que você tá acostumado No seu dia a dia Porque ele já tá moldado em você Tenta, assim Pra treino, beleza Depende da sua academia Eles liberam qualquer tipo de kimono Kimono de cor diferente Paletó e calça Vai muito da sua academia Tem até umas academias que Que o kimono é padrão, né? Não pode ser outras coisas de kimono Tipo, só kimono branco É, mas tipo Aqui eu vou falar em questão de competição Da IBJJF E da CBJJE Mais uma coisa também, pessoal Que tipo Muitas pessoas nem se ligam tanto É a gola A gola do kimono Ela não pode ser Tipo, de cor diferente Como se você tem o kimono branco A gola é preta Não vão deixar você lutar Tem que ser tudo padrão Porque é a regra do evento Às vezes é que Para não deixar desorganizado o evento Até mais uma dentro É, até as faixas Tipo, muitas pessoas Vão com aquela faixa de treino Desgastada Corrompida Eu já passei por isso, velho Minha azul era muito desgastada Foi pra competição Não deixaram lutar Tive que comprar outra faixa No ginásio Então, para não ter isso É você sempre deixar a faixa de competição E sua faixa de treino Quando você for competir Você vai usar a de treino Não vai estar tão desgastada Não vai ter dor de cabeça O melhor conselho Leve mais de uma faixa Se você tem faixa azul Faixa roxa Leve mais uma faixa Para a competição Porque aí você Tipo, se não puder a sua Você já usa a outra Não fica no prejuízo Também outra coisa Pessoal, com outras pessoas É até um bônus Para vocês aqui Que a gente pede Eu até fiz um vídeo Está aqui nesse card Mostrando Tem lugares no kimono Você não pode botar os pets Que são os patrocinadores Market academia Logo, market academia Que você não pode botar Mas, enfim Eu deixei nesse vídeo Já deixei nesse card aqui Se vocês assistem Tipo, na dobra do joelho Não pode Cotovelo Tem vários jogos Que não pode botar o pet Por quê? Porque atrapalha na pegada Do adversário Ele é quase um Para um arte mesmo Os caras usam Para não dar pegada Para o adversário Bota o pet em cima do joelho Peta o cotovelo Peta até aqui na manga Porque os caras Não conseguem fazer a pegada Porque tem o pet Que é duro, né? Mais uma coisa Quando for botar os pets Se o pet não é carrasquento Porque tem que ser Um tecido tipo liso Não pode ter atrito Que pode machucar o adversário Até você mesmo Não pode ser com tecido Muito duro Que vai tirar a sua mobilidade E se você passar Na cara do cara Imagina O cara E você também Se esbarrar no seu rosto Enfim Mas são coisas Que você tem que ficar atento Pessoal Aqui, tipo Eu estou vendo esse vídeo Porque muitas pessoas Têm essa dúvida Qual kimono pode competir? Lógico Você já pode até saber Que está vendo esse vídeo Mas imagina Quem está entrando hoje Não sabe Vai comprar um kimono Compre um kimono camuflado Assim Tem gosto de gosto Tipo Você já viu o kimono do Goku Kimono vermelho Kimono laranja Kimono camuflado Kimono de todas as cores Mas tem que ter esse padrão Porque Porque fica organizado no campeonato Fica até melhor Para os árbitros Porque quem não sabe Fiz até um vídeo explicando Que a cor do kimono Tem a ver Até com a posição que você fica Durante a luta Para a marcação de ponto Então é uma coisa Você tem que ficar muito atento Outra coisa também Que muitas pessoas esquecem A medida do kimono Eu até fiz um vídeo também Nesse card São dois temas de bônus Que eu estou deixando para vocês Onde pôr os pegs E as medidas do kimono de certa Porque tem pessoal Você não pode Tem aqueles caras espertinhos Que botam um kimono muito curto Para não dar pegada E tem alguns campeonatos Principalmente da IBJJF Mundial Panamericano Eles checam Milimaticamente são kimono Eu deixei nesse card aqui Está na descrição também Embaixo O vídeo O link do vídeo Se você quiser assistir Que tem até menina certa De gola Comprimento Espessura Da calça Tanto da manga Que tem que ser seguido Senão você não pode lutar Tem que arrumar o kimono Então está se classificado Então pessoal São coisas que tipo São coisas banais Que muitas pessoas Nem pensam Iniciante Contar indo para a competição Que às vezes Pode até te deixar Sem lutar lá Porque imagina Você vai sozinho Aí seu kimono Dá um problema Você não pode lutar E aí Não tem compilio Para o estado de kimono De alguém que você nem conhece No ginásio Vai deixar de lutar Infelizmente Mas se você seguir Essas dicas que eu falei Vai dar certo Você vai conseguir lutar Alguns campeonatos E vai ter uma experiência Certo? Com esse vídeo Que eu te falei Por que? Já sabe Até para o seu parceiro de treino Muitas vezes você está falando Que ele compara com um camuflado Para competir Você diz Se liga Na maioria dos campeonatos Não pode Que o kimono camuflado Que o kimono laranja Que o kimono vermelho Tem que ser o padrão Branco Azul Azul royal Ou preto Porque aí fica um padrão Os campeonatos Eu até acho legal Porque imagina Fica uma coisa muito De formação Tipo kimono laranja Kimono verde Kimono branco Ou kimono vermelho Fica um negócio Pô Parece que era uma salada mista O campeonato E o branco Preto e o branco Preto e azul Ou azul royal Igual falei Fica um padrão Outra coisa também Muito importante É que muitas pessoas Gostam de usar Principalmente homens Mulheres Eu vou falar mais para frente Mas homens Eles gostam de usar A blusa por baixo Do kimono De treino Eu não tenho o costume Mas em competição Homem não pode usar A blusa por baixo do treino Tem que ser só um paletol Exceção as mulheres As mulheres podem Tipo usar um top Que seja apertado Uma blusa térmica Uma resguard Não precisa ser Da sua graduação Se você for faixa branca E tem uma resguard roxa Você pode usar Tanto de manga curta Como manga longa Mas tem que ser Tipo apertada Não fique muito folgado Porque alguém pode Prender o dedo Então você Acabar se despindo Durante a luta Então tem que ser Uma apertada Que cobre todas as partes Da mulher Porque até facilita Tanto para a mulher Logicamente Para não passar Constrangimento No campeonato Mas é mano Só para a mulher pode Homem é só O paletol Nada mais por baixo Mais um adento Em questão Tipo por baixo Da calça Mulher não pode Usar fio dental Nada muito fino Tem que ser tipo Homem principalmente Tem que ser uma sunga Ou aquele short térmico Que eu estou botando Aqui na minha foto Mas você tem que saber Short é aquele short colado E que mais uma coisa As mulheres também Podem usar isso Porque ele realmente Não pode usar Fio dental Porque fica uma coisa Esquisita Imagina O que mano rasga Alguma coisa Você está com essas partes Debaixo Amostra Melhor dizendo E estando com a Com a bermuda Já fica protegendo um pouco De constrangimento Durante a luta Mas enfim Mais um adento Tentem sempre usar O short térmico Até o joelho Se for usar calça Essas calças leg Que a mulher usa Até vamos também Passando do calcanhar E passando do kimono Vamos supor Aqui está a linha do kimono A parte do kimono Você usa uma calça Que ela fica vazada Do kimono Não pode Ela tem que ser no máximo Acima do kimono Certo? Tem um mocinho no calcanhar O kimono tem que chegar Só até ali Dali por cima Você pode usar Uma calça Certo? Eu aconselho a usar Até a coxa Nem pegando no joelho Acima do joelho Porque fica melhor Para você Você acha que Imagina o seu kimono Raso com uma coisa Você está Resguardado por baixo Não vai passar vexame Assim Constrangimento Não é melhor dizendo Pessoal também Outra coisa Lembrando Kimono Dia da competição O kimono não pode Ter nenhum remendo Se tiver remendo Da amostra Você não pode lutar Entendeu? Tipo se tiver algum remendo Se tiver com odor Se tiver o kimono Tiver sujo Fedendo Tipo não pode Deixar você lutar Porque imagina Você lutar com alguém Com o kimono podre Suado Fedendo Nem o kimono manchado Com nada Manchado de comida Essas coisas Se tiver de tentar Com a coisa que você pegou No ginásio Infelizmente Se você não trocar o kimono Você não vai poder lutar Por quê? Porque vai acabar podendo Manchar o kimono do cara Certo? E pô Não pode Tipo eu falei Em questão do suor Mas também não pode Molhado Porque imagina Você botou o kimono Para secar Um dia antes No campeonato Não ciclo Você foi com ele Úmido Para o campeonato Não pode também Porque imagina Vai ficar lisa A pegada Sujo vai ficar fedendo Ele suado Molhado Úmido Vai ficar liso Então também não pode Não pode ter Tipo nenhuma costura De raso Tipo remendo Tipo Aqueles remendo grosso Que você bota no kimono Quando raso no joelho Nada Lembrando Se for numa costura Do kimono Eu acho que ainda Tipo Se não ficar Pés Que eu posso dizer Amostra Que foi costurada Se for por cima De outra costura Beleza Mas se for um raso novo Que você costurou por cima E tiver muita amostra Provavelmente Os justos não vão deixar Você lutar Então são dicas Que você tem que seguir Certo é pessoal Então esse foi o vídeo de hoje Trouxe algumas dicas Que eu acho que realmente É muito boa para vocês Tanto para quem está Já na caminhada Que às vezes nem conhece Essas dicas que eu falei Como quem está Iniciando agora no jiu-jitsu Já vai ficar ligado Para quando for o primeiro campeonato Vê esse vídeo meu E já fica Com todas as cartas na manga Para não passar sufoco Na hora da luta Lá dos campeonatos Certo pessoal Então espero que goste Do vídeo Se a gente agregou A coisa a você Você aprendeu Desce feedback para mim Se inscreve no canal aí Bem rapidinho Fortalece muito Me motiva muito Para fazer vídeo para vocês E também deixa o like Não importa deixar o like Certo Vai entender que o youtube Vai entender que você está Gostando meus vídeos E o youtube Vai sempre enviar ele para você Mais uma coisa pessoal Com alguns produtos bons Certo Para quem quer evoluir no jiu-jitsu É surpresa Vai aqui na descrição Que você vai ver o que é Tem os links lá Você vai conseguir ler Coisa muito boa Que vai te ajudar muito A evoluir o seu jiu-jitsu Também todos os meus patrocinadores Que me ajudam aqui Fisioterapia Treinamento Preparação física Alimentação Tá tudo aqui na descrição Beleza Só acessar lá Então até o próximo vídeo Tamo junto Oss Oss Obrigado.